Oi gente linda, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma receitinha. Gente, hoje eu vou estar fazendo um creme de couve-flor com batatas. Aqui eu estou utilizando a couve-flor média, duas xícaras de leite, sal, uma caixinha de creme de leite, meia cebola, três dentes de alho e três batatas. A água já está em fogo, ó. A couve-flor já está higienizada, viu gente? Limpinha. Aqui é sal, ó. Vou colocar uma colherinha de café. Olha, agora eu vou cozinhar a couve-flor, vou cozinhar a batatinha e daqui a pouco, quando os dois estiverem bem cozidos, eu volto. Gente, eu vou usar também duas colheres de margarina, eu esqueci de falar no início, ó, bem cheia, tá? Se está derretidinho na manteiga, na margarina, pode usar manteiga também, viu? Ó, vamos para a segura. Gente, esse caldo fica maravilhoso. Não deixe de fazer, não. Agora eu vou abaixar o fogo, gente, deixar aqui refogando bem devagarinho e vamos bater os nossos ingredientes. Vamos colocar a couve-flor aqui. Está bem cozidinha a couve-flor, viu? Eu vou bater com uma xícara de leite. Se der problema, põe mais um pouquinho, vai bater, tá? Ó. Aqui tem duas xícaras, ó. Ó. Coloco a pitadinha de sal também, ó. Eu vou bater daqui a pouco, eu volto. Deu uma mexada, agora... Vocês vão batendo devagarinho, ó. Consegui bater, ó. Tá bom? Vamos colocar aqui. O litificador pode deixar sujo, que eu vou bater a batata agora. Agora, agora eu vou deixando aqui no fogo baixinho, tá? Mexida boa. Agora vamos para a batata, gente. A outra xícara, vamos colocar no liquidificador. Agora vamos despejar o batido da batatinha. Agora vamos colocar mais um pouquinho de sal, que eu provei, gente, está sem sal. É só mais uma pitadinha, né? É a gosto, tá? Agora a gente vai desligar o fogo. Ela já deu uma fervidinha aqui, para a gente colocar o creme de leite, ó. Mexe bem. Voltamos, gente. Eu decidi colocar meia xícara de cheiro verde, para ficar mais saboroso ainda. Agora, vamos dar uma mexida. Agora vamos provar. Então, creme de sal, gente. Eu já fiz esse creme. Eu sei o que eu estou falando. Fica muito gostoso, viu? Hum... Muito bom. Uma nota de 1 a 10, 10, viu, gente? E, desde já, eu agradeço a todos. O meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal. Dê um joinha. Ative o sininho para receber as notificações. E deixe lá nos comentários o que vocês acharam dessa receita. Fiquem todos com Deus. Um beijo do canal Cléo Nunes. Fiquem todos em paz. Se puder, fique em casa. Um beijo do canal Cléo Nunes.